Beleza aí galera, esse aqui é o famoso vapor de gasolina que eu fiz no meu carro Esse aqui é o Palio Weekend, motor 1.616, é o famoso Styler, ele é 1.616 válvulas, ano 98, 99 Aí o vapor, eu fiz desse jeito, esse é o borbulhador normal, esse aqui é o que suga, ele é sugado para dentro do motor E onde eu coloquei ele? Passei por aqui, vale por baixo, eu botei aqui um filtro de gasolina, mas eu acho que não tem necessidade não Aí ele sai daqui, passa ali por trás, ele volta, aí ele entra aqui, aonde entraria o canister, como é que fala o vapor do tanque Esse aqui é a válvula de purga, eles falam válvula de purga, abre e fecha normal, funciona normal, só que eu botei um T Vou ver se dá para vocês verem aqui Eu coloquei um T aqui, certo? Ela passa por aqui e vai direto para ser admitida A válvula de purga está aqui do mesmo jeito, só que ela está ligada, mas ela não está funcionando porque eu isolei ela, certo? Mas funciona normal E está aí, no caso, a entrada, que seria a entrada de ar, a entrada de ar, eu botei ela na mangueirinha do vapor que vem do tanque Ela vem do tanque, no caso, entra no borbulhador, só o vapor, sai do borbulhador e volta para o motor, certo? Aí essa aqui é um registrozinho que eu tirei de clique de gás, que ele estava puxando muito forte, estava muita gasolina, muito rápido Aí o que eu fiz? Coloquei isso aqui para regular e ficou bom Só não tenho a média ainda, mas eu vou fazer e vou estar falando para vocês E aí está aí, o galãozinho que eu fiz, tubo de 100 de PVC para colocar a gasolina aqui Esse aqui é onde suga o motor E esse aqui é onde vem para fazer as bolhas, a gasolina está ali dentro Está aí, o motorzão 1.616 E aí, qualquer dúvida, é só perguntar que eu ajudo aí, tá bom?